Bem-vindo de volta ao canal Visões do Universo. Hoje, vamos aprofundar em um tópico fascinante, a Terra com anéis. Sim, você ouviu certo, a Terra com anéis, assim como Saturno. Mas antes de explorarmos como a vida em uma Terra com anéis seria, vamos começar com alguns conceitos básicos. Você provavelmente está familiarizado com os majestosos anéis de Saturno. Eles são compostos por milhares de pequenas partículas de rocha e gelo, desde o tamanho de um grão de areia até pequenas luas. É um pouco como uma gigantesca coleção cósmica de joias. Não é apenas Saturno que ostenta esses belos anéis. Gigantes gasosos como Júpiter, Urano e Netuno também têm os deles. Até mesmo alguns planetas anões como Almea, Caronte e Chariclo têm os seus anéis. E acredite ou não, prevê-se que Marte tenha anéis um dia. Sim, você ouviu certo, Marte. Mas o que realmente surpreende é que a Terra costumava ter anéis. Isso mesmo, pessoal. A própria Terra costumava ter seu próprio conjunto de anéis. E esse fato pouco conhecido despertou minha obsessão. Portanto, mergulhei fundo em pesquisas, consultei cientistas especializados em Terra e espaço para trazer a vocês um vislumbre mais cientificamente preciso de como seria a Terra com anéis. Primeiro, os anéis da Terra não seriam como os de Saturno. Os anéis de Saturno são gelados e brilhantes, enquanto nossos anéis seriam mais rochosos e poeirentos. No entanto, eles ainda brilhariam, graças às reflexões da luz solar. Na verdade, eles poderiam ser tão brilhantes quanto uma lâmpada de 130 watts por metro quadrado. Ao contrário de outros corpos celestes, os anéis da Terra provavelmente seriam substanciais, semelhantes aos impressionantes anéis de Saturno. Imagine isso a Terra adornada com grandes e brilhantes anéis rochosos, girando no espaço e criando uma visão deslumbrante no céu. Mas aqui está o detalhe. A maneira como você veria esses anéis variaria com base em sua localização na Terra. No Equador, eles apareceriam como uma linha brilhante que se estende de um horizonte ao outro. Conforme você se move em direção a latitudes mais altas, como Cidade do México ou Nova Iorque, os anéis se ampliariam, criando um arco impressionante no céu. E se você estiver no Polo Norte, experimentaria um efeito de crepúsculo constante. Agora vamos falar sobre a noite. A noite em uma Terra com anéis seria absolutamente fascinante. Os anéis seriam tão brilhantes que ofuscariam a lua, deixando o céu quase tão claro quanto o dia. Mas aqui está a parte mais legal, a sombra da Terra. À medida que o Sol se põe no oeste, a sombra da Terra gradualmente apareceria a leste, movendo-se pelo céu. É como o relógio da natureza, ajudando você a manter o tempo, seja de dia ou de noite. Esses anéis não seriam apenas uma visão deslumbrante, eles afetariam significativamente nossas estações. No verão, com os raios do Sol e a reflexão dos anéis, as temperaturas seriam escaldantes. Mas no inverno, quando o Sol estivesse atrás dos anéis, teríamos longas noites escuras, levando a invernos muito mais frios. O impacto na cultura seria de magnitude extraordinária. Os anéis se converteriam no epicentro de lendas, doutrinas e cerimônias. As pessoas estariam atentas aos dias em que o Sol se ocultasse atrás dos anéis, assinalando a transição entre as estações. Em diferentes latitudes, surgiriam interpretações singulares do significado dos anéis, possivelmente gerando novos panteões e sistemas de crença. Os anéis teriam um impacto profundo no campo da ciência, apresentando desafios e, ao mesmo tempo, oferecendo valiosas contribuições à nossa compreensão. A astronomia enfrentaria obstáculos devido à obstrução da visão do céu, porém também abriria uma plataforma única para pesquisas gravitacionais pioneiras e revelações acerca do Sistema Solar. As missões espaciais poderiam se tornar mais complexas, uma vez que os anéis poderiam potencialmente prejudicar as órbitas das espaçonaves. Então, aqui está, um vislumbre de um mundo em que a Terra tem anéis. A precisão científica de tal cenário é difícil de determinar, mas é um conceito fascinante para ponderar. Os anéis, sem dúvida, mudariam nosso mundo de maneiras que só podemos começar a imaginar. Obrigado por me acompanhar hoje e nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e, por favor, nos ajude a chegar à meta dos mil inscritos. Obrigado.